Olá pessoal, aqui quem fala é Diego Dias. No vídeo de hoje falaremos sobre tabela de roteamento. Daremos foco em roteadores HP MSR e suítes com função de core baseado no sistema operacional com-air. Basicamente, um roteador tem a função de encaminhar pacotes de uma rede a outra. Então, na comunicação do nosso desenho entre a empresa A e a empresa B, temos a internet e os roteadores que fazem o encaminhamento desses pacotes pela rede. Quando o pacote chega no roteador, ele faz a leitura da sua tabela de roteamento, analisa se conhece o destino, se ele conhece o destino, ele encaminha o pacote, e se ele não conhece o destino, ele descarta. A tabela de roteamento contém informações que são armazenadas na memória RAM do roteador. Essas informações incluem as interfaces diretamente conectadas, então são aquelas redes que a gente configura no roteador, por exemplo, interface Gigabit Ethernet 0 barra 0. A gente adiciona IP, IPA 29268.1.1 barra 24. Ele inclui essa rede barra 24 na tabela de roteamento como diretamente conectada. Então, em casos de switches com função core, que a gente cria as interfaces VLAN e adiciona os hosts da rede utilizando esse switch core como gateway, ele automaticamente vai fazer o roteamento entre VLANs ou entre as interfaces, porque ele inclui na tabela de roteamento como diretamente conectado. Rotas estáticas, então a gente configura rotas estáticas para aquelas redes que não fazem parte da nossa rede, então a gente encaminha elas para ou para a internet ou para outro roteador que sabe resolver. Protocolo de roteamento dinâmico, então quando a gente aprende essas rotas utilizando protocolos como RIP, SPF, BGP, etc., que são configurados na rede para aprendizado dinâmico de rotas. Rota diretamente conectada. A gente pode ver aqui no roteador configurado as redes 9268.11.0 barra 24 e o 9268.15.0 barra 24. No Proto, a gente pode visualizar que essa rede está diretamente conectada no roteador. No Next Hope, o endereço que esse roteador atribuiu para cada uma das interfaces e no interface, a interface que foi configurada a cada um desses endereços IPs. Então, quando a gente configura, por exemplo, num switch com função de core, as interfaces VLAN e atribui nos hosts utilizando esse switch core como gateway, o roteamento das interfaces diretamente conectado é feito automaticamente, não é necessário configurar o comando IP routing conforme em outros fabricantes. Uma vez que a interface sobe na tablada de roteamento e ela é configurada no roteador, automaticamente é efetuado esse roteamento. Rota estática. No nosso exemplo aqui, o roteador R1 quer chegar na rede 9268.20.0 barra 24 e o 9268.22.0 barra 24. Ele sabe que o roteador R2 sabe chegar nessas duas redes. Então, eu configuro a rota estática apontando para o endereço 9268.15.252, que é a rede diretamente conectada entre os dois roteadores, apontando o caminhamento de pacotes para ele. Veja que em Proto as rotas estão como estática e em Pré, que é o Preference, ela está como 60. O Pré faz referência à distância administrativa que eu falarei mais tarde. Em outros equipamentos, a distância administrativa para a rota estática tem o valor 1. Mas no Com-Air, a distância administrativa para a rota estática tem o valor 60. Rota dinâmica. Aqui no nosso exemplo, a gente está demonstrando o Com-SPF. Então, similar ao exemplo anterior da rota estática, o roteador R2 anuncia a rede 9.2.1.1 barra 32 e o 9.2.11.0 barra 24 dinamicamente para o roteador R1. Então, veja que em Proto está como o Intra. Faz referência ao aprendizado via o SPF. A distância administrativa dele é 10 e o custo que o SPF adiciona para cada rota. O NextRope, o endereço do roteador que vai resolver essa questão e a interface para encaminhamento dos pacotes. O interessante na utilização do protocolo de roteamento dinâmico é que caso o roteador R2 fale, ele pare de comunicar com a rede, essas rotas vão expirar na tabela de roteamento de R1. E caso existam outros roteadores que possam chegar nas redes 1.9.2008.1.1 barra 32 e 1.9.2008.11.0 barra 24, o roteador dinamicamente encaminharia o pacote para esse roteador redundante, coisa que na rota estática há uma certa dificuldade em criar redundância no caso de falha. No protocolo de roteamento dinâmico, o roteador falhou. Há um outro caminho para chegar nessa rede, automaticamente o pacote é comutado para esse novo caminho. Rota default. A rota 0.0.0.0 barra 0 é a rota que serve para encaminhamento quando você não tem todos os endereços. Ela resolve qualquer endereço que não esteja na tabela de roteamento. Por exemplo, a gente tem uma rota para a internet e a tabela de roteamento da internet tem mais ou menos meio milhão de endereços. Então, ficaria inviável a gente configurar estaticamente ou aprender dinamicamente, dependendo do modelo do equipamento, esse grande volume de rotas. Então, adicionando uma rota default, uma rota padrão para o próximo salto, o roteador vai encaminhar todo o pacote que não estiver na tabela de roteamento para esse endereço. é a rota menos específica que a gente pode configurar. Falando de rotas mais específicas, existindo várias rotas para o mesmo destino, o roteador escolherá a rota mais específica. Por exemplo, eu quero chegar no endereço IP 19268.1.5 e o roteador possui essas quatro rotas. Então, a rede 0.0.0.0 barra 0, ela resolve esse endereço. A rede 19268.1.0 barra 24 resolve esse endereço. A rede 19268.1.0 barra 26 resolve esse endereço. Só que a 19268.1.5 barra 32, ela é mais específica. Então, o roteador vai sempre preferir, se houver várias rotas para o mesmo destino, ele vai escolher a rota mais específica para encaminhar o pacote. Distância administrativa. Se houver múltiplas rotas para um único destino e aprendidas por diversos protocolos, por exemplo, uma rede 19268.1.0 barra 24, aprendida de forma estática, e via IBGP, por exemplo. O roteador vai avaliar a distância administrativa dos protocolos de roteamento, conforme a tabela, e vai escolher a rota com menor distância administrativa. Então, por exemplo, posso ter uma rota aprendida via SPF e rota via BGP. Ele vai preferir a USPF, que tem um valor 10 na distância administrativa, do que a via IBGP, que é 256. Em alguns equipamentos, as rotas com valores 255, elas são rotas nulas. Rotas que chamam, que não serão utilizadas para a tabela de roteamento. No Conware, não. Ele utiliza essa como pior distância administrativa, mas a rota ainda vai ser utilizada. É possível alterar a distância administrativa, tanto dos protocolos de roteamento, quanto da rota estática, de acordo com outros fabricantes. Eu vou deixar na descrição do vídeo, alguns posts sobre como alterar a distância administrativa de cada protocolo ou de rotas estáticas, para poder ficar adequado. Se a gente tiver uma rede mista, por exemplo, com Cisco e HP, ou HP e Juniper, a gente precisa que todos os roteadores tenham a mesma distância administrativa, para a gente não ter roteamento assimétrico, ou problemas no roteamento. Então, essa questão é muito importante quando a gente vai usar roteamento dinâmico com roteadores de diferentes vendas. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Até mais, pessoal.